Esse apoio, digamos assim, está servindo como incentivo e está fazendo diferença aqui dentro, desde os coletores de sementes, nessa parte da agricultura familiar, que também está se estendendo para as escolas, para a comunidade. A gente quer chegar a ter uma situação de vida saudável, um sistema assim que a gente possa realmente ter regalia, uma outra estrutura mais diferente, como um sistema buscando lazer para as crianças, que hoje nós não temos. Essas mudas das sementes que estão colhendo para a gente replantar, para fazer a reflorestação. Vamos trabalhar com mudas de árvores nativas, furtíferas e madeireira. Lugar que foi desmatado, explorado até nem por nós, já por outros que passaram por aqui, já deixaram bem desmatado. Então, para nós replantar, para poder reflorestar de novo. Olha, nós vamos coletar semente, vamos fazer as mudas, e aquele lugar que vier depredado, que precisar, nós vamos ajudar com mudas, com sementes. As nascentes já estavam abertas, na verdade, né, desde que começou o assentamento, e agora o pessoal do assentamento está com interesse de recuperar, né. Muita gente, alguns não ainda. Onde eu moro mesmo, o que é o objetivo? Porque ali a cabeceira, numa certa, que a gente mora há 11 anos aqui, quando a gente chegou era mata. E realmente, esses tempos foram passando, entrou fogo, outras pessoas derrubando ordenadamente, né. E hoje a gente está sentindo a falta d'água, a diminuição d'água. Então, se não tomar atitude de precaver, né, essa cabeceira de nascentes, principalmente onde eu moro, né, realmente, daqui a mais uns tempos, nós estamos em falta d'água. No caso, tinha, não podia estar, não podia hoje estar precisando de estar, tendo que fazer, plantar tudo de novo. Não era pra ter feito essa desmatação toda aí. Já tem o ônibus também, nós temos um fundo pra ter um dinheiro, um encaixe, pra nós mesmos se manter. Acho que um papel importante da gente, aqui dentro, é colocar em evidência os potenciais que existem, né. E as pessoas, percebendo esse potencial, saberem que elas, somente elas, são responsáveis pela transformação que elas querem ter na vida delas e aqui. E que, tendo essa visão, elas juntas possam lutar por essa proposta. Então, eu espero, autonomia, espero que isso possa acontecer sozinha, que o grupo consiga atingir aquilo que ele traçar pra si, e que dê certo. É, 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 é Uma semente no anão, uma terra solta Uma semente no chão, esta vida boa Um dia pra não se fazer mais Uma semente no chão, esta vida boa Deixo um recado bem claro que assim como nós estamos lutando, batalhando Até pra alguns assentamentos que estão passando por dificuldades Como nós estamos passando aqui Que não abaixa a cabeça Antes as pessoas não se enfruíam de fazer hortas Não se enfruíam nem de cuidar Uma árvore pra eles, tanto faz Depois que surgiu o projeto E com as reuniões Com as meninas explicando Hoje as pessoas cuidam mais Da beira do rio, cuidam mais de uma árvore Cuidam mais Estão plantando agora As pessoas estão plantando as suas casas Não tem suas hortas Então é uma coisa que melhorou a qualidade de vida Do assentamento de muita gente A gente olhando bem Olhando bem Melhorou bastante Aqui no grupo É uma família reunida E aqui estamos também Para acolher outras pessoas Que eles vêm lá Que possam incorporar com a gente Somar com a gente As coisas só mudam a partir do momento Que a gente se propõe a mudar também E aí colocar as mãos na mão Que todas as pessoas do assentamento Sejam favorecidos Quanto mais produzimos Quanto mais a gente Trabalha em grupo Como uma associação A gente esteja sempre unido Mundo Mundo E aí